Eu não sei o que Deus quer de mim Eu só sei que vou na direção do sol E lutar com as armas do meu Deus Bíblia na mão, joelho no chão E a paz que guardo dentro do meu coração Eu não posso mais olhar pra trás Pois meu Deus não tem prazer Naquele que se acovarde e pensa em desistir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Onde o senhor quiser que eu vá Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Onde minha voz puder chegar Eu quero ser usado da maneira que te agrade Ter um grau de comunhão que nem um homem enfim chegou Eu quero ser a luz pro oprimido E pra onde eu pisar que brote a paz e o amor Jesus não me deixa me perder diante do caminho E me dar forças quando o mundo me vier crucificar Jesus eu não sou nada E hoje em diante Que veja uma vida morar Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Onde meu Deus quiser que eu vá Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Onde minha voz puder chegar Eu quero ser usado da maneira que te agrade Ter um grau de comunhão que nem um homem enfim chegou Eu quero ser a luz pro oprimido E onde eu pisar que brote a paz e o amor Jesus não me deixe me perder no meio do caminho E me dar forças quando o mundo vier me crucificar Jesus eu não sou nada De hoje em diante Que te vejo na minha vida morar O ó o ó o ó O ó o ó O ó O ó o ó O ó o ó Tchau.